Bom, nem preciso falar, né? Adivinha, adivinha? Isso, a Vitel. Aqui o negócio, o assunto aqui é telefone. Compra, venda e administração. Locação de linha. Locação de linha também, tá? Primeiro, se você tá pensando em comprar uma linha telefônica, aproveita que eles estão facilitando. Como é que é o negócio? Mínimo de... Entrada mínima de 15%, a gente facilita o saldo em até 36 meses, com juros super pequenos e a correção é pelo IGP, não é TR. Tá, então se você quer fazer um negócio com telefone, o mínimo de 15%, claro, você pode pagar mais, tá? E aí o saldo diminui. Outra coisa, vamos supor que eu tô meio apertado, tô sem grana, preciso vender minha linha telefônica urgente, mas não posso ficar sem telefone pra levantar uma graninha. Eu compro o telefone da pessoa na hora, pago a vista e o dinheiro, vai ser o melhor preço que ela vai encontrar no mercado, vai ser o meu. Recebe na hora e compro uma outra linha com essa mesma facilidade, 15% de entrada, o saldo também é até 36 meses e o melhor de tudo. Eu só vou desligar o telefone dela quando eu ligar a outra linha, que se não houver problema taxa, vai ocorrer no máximo em 5 dias juntos. A pessoa não fica sem linha, você garante que paga o melhor preço? O melhor preço do mercado. Assina em barro. Tanto na meta da vista, financiado, na alocação, sempre o melhor preço. Certo. Então antes de fazer qualquer negócio com o telefone, venha consultar as condições e os preços da Vitel. Outra coisa, na compra de qualquer linha telefônica... Qualquer linha, só na segunda-feira, ganhe esse aparelho importado e mais essa agenda. Tá? Vai só na segunda-feira para qualquer compra de linha telefônica. Certo. Então, outro lance que você sai ganhando aqui na Vitel. Certo? Anota aí a Vitel sempre te atendendo de segunda a sexta. Não esqueça, na segunda, fechando o negócio na segunda, leva presentinho. Tá? Tá facilitando o pagamento. Vem estudar uma condição que caiba direitinho com o seu bolso. Na rua Barão de Tatuí, 109, terceiro andar, o fone da Vitel é 825-4077. 109-825-4077. Não esqueça.